E aí, bacana, como é que tá tu, macho? Tá bomzinho? O que foi que aconteceu com você? Tá trazendo quem aí? Foi que ela teve? Ela é o que tua? Tua esposa, né? Leva ela lá pra dentro. Pega o documento da bichinha. Cuidado. Ela tá caindo. Ó, pessoal, do velame aqui, chegando agora. Tá? Pega a cadeira de roda aí. Viu? Ela passou mal, foi, velho? Passou mal? Passou. Foi? Desde casa mesmo, né? Pronto, mas tá chegando o atendimento agora aqui na UPA. É só você que tá acompanhando nesse momento. Tá aí, ambulância, trabalhando a todo vapor no distrito. Ali no velame é uma unidade de saúde, uma unidade de satélite. Atendendo lá também ao pessoal daquela comunidade, mas como hoje é domingo, todo atendimento vem pra aqui. E nesse momento ela tá sendo colocada, o motorista aí, dando o nosso morro do apoio também. Ela vai sentar nesse momento na cadeira. Olha aí, muito bem. Muito bem. Leva ela lá pra dentro. Eu sou o repórter Fala Sério. Pouco instante entrou um ali pela Sala Vermelha. Acidente que aconteceu pouco instante de moto. Tá sendo atendido na Sala Vermelha. Noite de sábado, você que tá conectado, acompanhando o repórter Fala Sério. Se eu mostrar aqui como é que tá o atendimento. Tá tranquilo. Olha aí. E aí, como é que tá você, velho? Tudo bom? Pode chegar perto de você aí? Pode? Boa, Fala Sério. E tu tá fazendo o que aqui, Cabal? Me trazer a mulher aí. Tá desde segunda-feira com as pernas inchadas. Tô aí esperando aí o contato da mulher. Contato. Mas ela já foi atendida já? Já. Pronto. Beleza. Isso é bom, né? Isso é bom. Valeu, então. É desse jeito. Então, vem com a gente.